TF Responde está de volta! Aliás, eu tenho feito o TF Responde, mas de uma maneira diferente. Tenho feito nas lives, respondendo as perguntas de vocês. Mas um vídeo editado, um vídeozinho de vocês com as coisas aparecendo, eu não tenho feito. Mas desta vez vai rolar o TF Responde aqui, neste Almoço com o TF, deste domingão, para todos os amigos do meu canal. Quem enviou as perguntas foram as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, do Apoie-se e do Seja Membro. Se você quer ser um colaborador do canal do TF, a partir de R$20,00 por mês, você tem direito a este grupo do WhatsApp. Onde a gente troca informações, onde eu passo algumas informações em primeira mão, você pode fazer isso. Como o YouTube tirou momentaneamente o Seja Membro, a única maneira de você colaborar, talvez este mês antes do YouTube voltar, pode ser através do PayPal. Você coloca canaldotfoficial.com e você pode contribuir o valor que você quiser. Contribuiu? Eu sei lá o e-mail, sei o nome da pessoa que mandou. Com certeza, se você está me ajudando, vou te ajudar também. Então vocês podem ajudar o canal do TF neste momento. E o Apoie-se continua, que é o apoie.se barra Thiago Franklin. Lá vocês podem colaborar mensalmente. Então vamos a mais um TF Responde. Fome aí. Já peço, like, inscreva-se e compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito, é muito importante que outras pessoas conheçam o meu canal. Vamos à primeira pergunta. Vicente Júnior, Rio de Janeiro, patrocinador máster do Seja Membro. Antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho e seu canal. E o que eu gostaria de saber com relação mesmo à interação entre a Botafogo S.A. e o Botafogo Futebol Regatas. Existe algum tipo de joia a ser paga ao Botafogo de Futebol Regatas para a sessão do futebol Botafogo S.A.? Existe algum valor mensal que ajudaria o clube social a se manter junto com as outras atividades olímpicas? Ou quando o futebol migrar para o S.A., o Botafogo de Futebol Regatas não recebe mais nada. Grande abraço. Valeu Vicente, muito obrigado por você ser um patrocinador máster aqui do meu canal. Quem for o responsável pelo futebol do Botafogo vai pagar algo para a parte associativa, para o Botafogo de Futebol Regatas. Vamos colocar assim. O Botafogo ficaria a cargo, o Botafogo no caso, o Botafogo S.A. ficaria a cargo de pagar as dívidas que tem hoje em relação ao Botafogo de Futebol Regatas. Essas dívidas que teoricamente seriam para serem pagas pelo Botafogo de Futebol Regatas, então o Botafogo S.A. daria esse valor para que elas fossem pagas mensalmente. Então as dívidas fiscais, essas coisas que você tem na Profute, etc. Então esse valor seria para isso. A partir do momento que essas dívidas forem quitadas, esse valor entrará diretamente para o Clube Botafogo. Então tem sim o valor a ser pago mensalmente. Não sei qual é esse valor. E também, sendo bem sincero com vocês, não sei se devido a essa mudança do projeto, mudou também essa situação. Mas até antes da pandemia, era esse o espelho, era isso que iria acontecer. Vicente, muito obrigado por você ser um parceiro aqui do Canal do Teve. Vamos à próxima pergunta. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cirano, sou membro lá do Seja Membro do Canal Teve. Abraço aí, Teve. A minha dúvida é mais uma curiosidade sobre a S.A. Queria pedir uma opinião sua. Atualmente, vocês sabem que o marketing do Botafogo, ele não é um dos melhores. Ele sempre deixa a desejar. Exemplo que em nenhum momento, ou quase em nenhum momento, eles procuram os grandes canais do YouTube, as grandes mídias alternativas que cobrem o Clube, para fazer parcerias, para aumentar o engajamento nas redes sociais. Sendo que isso é uma grande ferramenta hoje para medir a atenção dos torcedores e para medir a potência da torcida. Com a S.A., você espera que haja uma maior parceria? O Botafogo também torne-se profissional nessa parte? E essa parte tão crucial que hoje em dia são as redes sociais? E fazendo parcerias com os grandes canais do YouTube? Abração, Teve. Cirano, obrigado. Ali que toquinha marota ensinando. Obrigado pela pergunta. Então, sobre o marketing, cara. Acho que o marketing do Botafogo tem muitas poucas pessoas. Ele tem bastante demanda para poucas mãos. A volta do Caio Araújo, para mim, foi fundamental. O Caio é fora da casinha. É um cara que tem uma visão comercial gigantesca. É um cara muito inteligente. E eu tenho certeza que vai somar bastante. Sobre campanhas em relação a influenciadores. Essa campanha do E-Botafogo, toda foi passada para os influenciadores. Para divulgações, para explicações. Tem essa conversa, existe essa conversa. Ela será diferente com o S.A.? Não sei. Cirano, e outro ponto. Eu nunca vou trocar o que eu tenho, que é a minha liberdade, por estar próximo ali do Botafogo ou por ganhar alguma coisa. E se eu não troco com S.A., sem S.A., é a minha liberdade a que o canal do Téfi funciona para ter essa liberdade. É um ponto que eu trabalho, é um ponto que eu luto, é um ponto que eu sempre lutei. Então, meu amigo, se for para colaborar, como eu colaboro de vez em quando, com uma campanha de 1995, que a gente fez aquela divulgação maciça, que a gente trabalhou bastante em relação a isso, isso o Botafogo pode contar comigo a hora que for. Mas eu oferecer uma grana, falar Téfi, pô, vamos alinhar aqui, cara. Pô, mentidão. Isso nunca. Isso nunca porque é minha liberdade, é meu caráter e eu não sou comprado por nada. Cirano, obrigado. Mas o Botafogo pode contar sempre comigo, porque sempre estarei à disposição do clube que eu amo. Roda a próxima aí! Fala, Thiago. Eu sou o Botafogo de Itaperu, no Rio de Janeiro, membro do seu canal da Voz. Minha pergunta para você hoje é a seguinte, cara. Quais os reforços que o Botafogo negociou para a atual temporada, incluindo o Bland, Darío Aymar, incluindo os estrangeiros também, o Obniquel e a Ayatú Rê? Quais deles? Claro que não por qualidade, o Ayatú Rê hoje seria até uma comparação irrisória para fazer. Mas quais desses reforços seriam importantes para o elenco do Botafogo hoje, na atualidade? Quais deles teriam um papel mais importante aí no clube, na sua opinião? Aquele abraço. Então, Jefferson, destas contratações, aqui eu queria mesmo que se o Botafogo pudesse fazer, claro, você falou do Ayatú, que não, né? O Ayatú entra em outro pacote. Seria o Obimic, mas o Obimic, ele quer receber um valor muito alto, então fica fora de cogitação. O Obimic, se o Botafogo tivesse condições, mesmo sem pensar na parte ali mercadológica, que eu acho que ele não agregaria tanto, mas dentro de campo ele seria um reforçaço. Jefferson, forte abraço. Roda, 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 roda a próxima pergunta aí. Olá, TF. Aqui é o Flávio. Flávio Suéco aqui com a bandeira de background. Adelindo a moda dos carecas agora, eu queria mandar nesse vídeo aqui uma pergunta falando um pouco dos funcionários dos funcionários e dos jogadores. A gente sabe que está com uma pendência aqui nesse mês que passou. O Botafogo está tentando se mover para como foi com isso, mas eu queria saber também se tem alguma coisa devendo para trás em 2019. Eu queria que você falasse sobre esse assunto. Valeu. Fala, Flávio Ossueco. Flávio Ossueco, parceiro do canal, inclusive parceiro através do Paypal, mandou esse mesmo a colaboração que é através do Paypal para ajudar o canal do TF nessa pandemia que eu estou passando sem propagandas do YouTube. Flávio, então, o Botafogo deve sim para trás, deve ainda alguns direitos de imagem, e isso é complicado. Alguns jogadores que saíram do clube não receberam, por causa do Pimpão, que entrou inclusive contra o Alvinegro na Justiça. O Botafogo tem essas parcelas de todos os jogadores que saíram, Diego Souza, ninguém saiu de graça. No caso do Carlinho, o Carlinho não saiu de graça. O Carlinho fez um acordo para receber um montante parcelado. E o Botafogo não tem grana para isso. Realmente, Flávio, o Botafogo só vai quitar tudo quando a SA chegar. Antes da SA, nem adianta a gente pensar que o Botafogo vai olhar para trás. O Botafogo vai olhar no hoje, no atrás recente, que é o que os jogadores precisam receber, e no que dá para pagar nos próximos meses. Chegando a SA, aí sim você começa a acertar o que você deve para trás. Eu acho que é isso que vai acontecer, e na minha visão, é o que o Botafogo pode fazer. Flávio, obrigado aí, Ibrahimovic do Brasil. Roda, 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 roda a última pergunta aí. Vamos lá, vamos ver de quem é. Salve, Tefe, tudo bem? Que de Maroraço, de São Paulo, falando. Tefe, você hoje. Tiago Frank, dono da Botafogo S.A. Quem você colocaria como CEO e quem seria técnico e gerente de futebol? Um abração. Fala, Edmar. Fala, galera de Sampa City. Valeu pela pergunta. Então, Edmar, CEO, cara, CEO, você tem que pensar em pessoas que entendam de mercado. Isso não importa se o cara é de futebol. Claro, seria interessante você olhar quem ajudou no processo de reestruturação do Flamengo, quem ajudou no processo de reestruturação do Grêmio, quem faz um processo fora do Brasil interessante, em países de língua portuguesa, como Portugal, no caso, pegaria quem já tem um know-how no mercado em relação a futebol. Ah, Tefe, mas se tiver um cara ex-grande, em empresas gigantescas, e o cara queira vir para o futebol, seria interessante. No primeiro ponto, a pessoa tem que saber lidar com a parte financeira. Sabendo lidar com finanças, aí o resto é o resto e as coisas funcionariam normalmente. Sobre técnico e diretor de futebol, neste ano eu terminaria a temporada com a Palau Autórica. Não faria nenhuma mudança gigantesca, não faria nada de diferente. Mas pensando já em 2021, colocaria o Autórico como um supervisor, um diretor de futebol, alguém para trabalhar ali no futebol botafoguense, e buscaria um técnico já pensando nas características. Por exemplo, qual será a característica do clube? Jogadores jovens, o Botafogo quer formar muitos jogadores, quer utilizar jogadores da base, o Botafogo quer um time mais com a posse de bola, o Botafogo quer um time mais reativo, já começaria a pensar nessas características. E assim, contrataria o técnico já no mês de dezembro, para montar a filosofia de trabalho. Mas para o final deste ano, eu manteria o Autórico, não faria nenhuma alteração, digamos que muito forte. Apenas terminaria a temporada. Se o Autórico quisesse continuar como técnico, beleza. Mas pelas declarações, pelas entrevistas, esta não é a vontade do treinador. Caso você tenha um Autórico aceitando esta novidade, esta possibilidade de ser um manager, de ser um manager, aí você busca um técnico, aí você não sabe se é um medalhão, se é um técnico de futuro, aí ficaria a cargo de quem estará comandando o Botafogo. Mas nomes, é muito difícil você falar agora, porque você não sabe quem comandará, entendeu, o Edmar? Então fica um pouco difícil de você prever o que passa na cabeça dessa galera. Espero que vocês tenham curtido esse teste responde. Se vocês curtiram, deixe o like, inscreva-se e compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito. Lembrando que mais tarde, hoje, às 19h30min, teremos uma live. E o convidado será especial. Vocês, vocês vão dar essa honra para mim. A gente vai ter um papo ali bem gostoso por volta das 19h30min. Então é isso, tamo junto, aquele abraço hoje é feio, o conteúdo do canal até que é bom, tamo junto com aquele abraço, e fiquem com Deus e lhe, vamos fogão.